Fala galera do Youtube, estamos aqui mais uma vez, eu vim aqui para trazer para vocês uma vendo Dragon Ball Heróis, que tá todo mundo assistindo agora o novo Dragon Ball, espero que vocês gostem desse AVM e no final do vídeo vou contar o que acontecer no próximo vídeo. Dragon Ball, espero que vocês gostem desse 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 vídeo. Tchau, tchau 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 O que eu queria falar para vocês era que vocês passassem aí embaixo se inscrever-se no canal, deixe seu like aí para ajudar. Esse canal a crescer e esperar, espero que vocês compartilhem esse vídeo para todo mundo e também se vocês quiserem, mas esse tipo de vídeo se inscrevam aí para poder ajudar o canal a crescer.